Como é triste a vida de quem não tem Jesus Daquele que vive em trevas e não conhece a luz Mas aqui vou contando a história do índio que com Jesus se achou E a sua vida Jesus transformou Ei, irmão João, gostou mais o bugio apareceu dessas bandas Vamos, senhor! Eu vivia tocando no mundo, animando bailes por aí Mas minha alma vivia chorando, não sabia o que era ser feliz Até que um dia eu me encontrei com alguém chamado Jesus Minha vida ele transformou e mudou minhas trevas em luz Minha vida ele transformou e mudou minhas trevas em luz Conhada e tabuleada nas costas, aldeireando pra lá e pra cá Eu agora cantava e sorria, mas depois me empregava a chorar Até que um dia eu me encontrei com alguém chamado Jesus Minha vida ele transformou e mudou minhas trevas em luz Minha vida ele transformou e mudou minhas trevas em luz Eu por fora bebia sorrindo, mas por dentro eu chorava demais Eu por fora bebia sorrindo, mas por dentro eu chorava demais Minha vida era um mar de lamento, porque eu não conhecia a paz Até que um dia eu me encontrei com alguém chamado Jesus Minha vida ele transformou e mudou minhas trevas em luz Minha vida ele transformou e mudou minhas trevas em luz Hoje eu canto com muita ousadia Hoje eu canto com muita ousadia, também falo com satisfação Também falo com satisfação, em minha alma eu tenho alegria Sinto paz em meu coração, porque um dia eu me encontrei com alguém chamado Jesus Minha vida ele transformou e mudou minhas trevas em luz Minha vida ele transformou e mudou minhas trevas em luz Minha vida ele transformou e mudou minhas trevas em luz Minha vida ele transformou e mudou minhas trevas em luz Minha vida ele transformou e mudou minhas trevas em luz